Tá pensando em comprar ou montar um PC Gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. E aí, nós vamos... Vamos dar logo um rushão no... Não, vamos pescar, né? Tá com a menos. Olha lá, olha o ping, Liano. Tá pelo celular, ó. Eita, o cara tomou duas balas juntas ali. A minha e a tua, eu acho. Bora, entra o B, entra o B. Olha o cara atirando, feito um maluquete aí. Boa. Já tô passando com a C4, tô com a C4. Eita, porra, a W ouro. Olha a W linda da porra, mano. Tô que pariu. Boa. Plantar. Eita, porra. Eita, uma bala. Caralho. Não, não, não. Puta que pariu, mano. Que bala desse moleque, viado. Bora, bora. Bora. Que bala que esse moleque tomou agora, filho. Eu não vi isso, filho. Gravou? Tô gravando. A bala dessa, tu acha que ia perder? É, bela, bela granada. A granada aqui. Olha, o cara já tava aí, cara. Tá aí, ó. Aí, errei. Putz, a granada foi no meu pé. Tirou 50 mil. No meu também. Tirou um monte de mim também. Tirou 50 mil, cara. Vacilei. Tô tomando esse round, ó. Pô, vacilei. Legal agora. Tem que aprender a jogar HE, hein. Ó, cara. Esse moleque aí vai levar esse cara aí. Putz, tá lá. É só um treinamento básico, pô. Não é? Jogar HE lá naquela janelinha lá. É. É, bora ver a rampa de novo. Não, aquele treinamento lá é mó mentira aqui. Ah, não. Duas casas lá. Vai ver onde? Bebe, bebe. Vai tentar pegar o da rampa. Vou ficar aqui nas costas. Com certeza agora ele vai dar a cá. Os caras vão vir em costas. Olha, já acertei o infeliz. Tem uma aqui. Boa. Olha. Acertei o cara. Não tirei nada. Valeu. O cara já tá chorando aí. Olha esse moleque. Tá muito bom, moleque. Caraca, viado. É muito engraçado jogar CF. Putz que pariu. Toma. Ai, to meio, tá? Meio. Indo lá. Assim, no A ele se fodeu que nós estamos no B. Vai, 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 vai. Que eu tô marcando, filhote. Tô marcando as costas. A C4, viado. Era tu que tava com a C4, era? É, a bola só tá... A bola só tá indo na cabeça, filho. É, sim, seu aimbot aí. A bola só tá indo na cabeça. Dois tiros já nesse cara aí, só na cabeça. Tá aqui, né? Eita, na hora que eu tirei a mira, mano. Putz que pariu. Só mata assim, o cara tá... O cara... Vou salvar. Ai, meu Deus, cara. Olha, o cara me acertou, filho da puta, mano. Ele acertou, mas ele tomou também na perna e correu. Vai de novo, cara. Eita. Toma. Toma no sovaco, pra nunca mais esquecer. Prova hoje, mano? Prova de quê, mano? Olha o cara saiu, mano. Do terceiro ano. Na internet. Bora, 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 Betinho. Bora, Betinho. C4, filhote. C4. Opa. Assim fica mais fácil. Olha só. Olha o cara, olha só. Os caras tão chorando mesmo. Eu pensei que era putaria, viado. Tão mesmo, cara. Vai C4, filha da mãe. O cara não vai C4, cara. Só mirado, viado. Ai, tomei. Putaria. Hack, 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 hack. Ai, caralho. Se mata, moleque. O cara tá achando mesmo que é hack, viado. Meu Deus, mano. Eu tô perguntando se tá gravando. Salvei pro senhor júnior. Boa. Ai, só mito. Dupla de hack, vi. Ai, ele ia matar isso, cara. Vou botar aqui, ó. Dupla de hack. É só cheater, falta eles. Ah, o cara tá... O cara já tava nas minhas costas, mano. Tá onde? Rampa, rampa, rampa. Rampa, rampa, rampa. Tá aí, tá aí. Dá, não vai vacilar, não. Acaba logo com essa porra, mano. Ixi, o cara tá travando aí. É, não dá pra... Isso aí. O cara vai pegar ele. O cara vai pegar ele com essa... Vai, 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 ó. Vai, ó. Pegou. Boa, garoto. O cara chamando pra dupla aí, ó. GG, viu, filho? Sorra, dupla de hack. Ai, subir foi muito. Que milagre, eu não acredito. O Crossfire tá bugado. Tá bugado pra melhor hoje. Só vai. Tá precisando de um teste de qualidade? DNA Hosts. Link na descrição.